Música Salve, salve jovens, tudo bem? Tudo jóia? Aqui eu antes e como eu prometi está aqui a lista de 5 jogos de Atari As listas que a gente mais curte, os jogos que a gente mais gosta Jogos que acho que transmitiram características de jogos de hoje E cara, o que é o Atari? Não sei! Muitas crianças, adolescentes e até mesmo adultos em faixa de 20 a 22 anos Nunca tiveram contato com esse console É verdade E tá vendo aqui, no Gameplay de fundo Eu usei esse jogo aqui, Miss Pac-Man Porque era um dos jogos com o maior motor gráfico Com jogabilidade boa, impressionante Resposta legal Pra você ver o Nipin Nem jogos de celulares hoje possuem gráficos tão abaixo Porém, era o que tinha na época Esse console foi lançado na América em 1977 E ele durou até 1992 Da CCL, Dynavision e outras diversas marcas E até marcas famosas, assim, americanas como a Apple Já lançou o Atari Quer dizer, o Atari não era bem, era assim, o console Mas praticamente ela vendia seus direitos, assim, pra outras empresas poder produzir E aí eles simplesmente mudavam o formato do console Alguns jogos, alguns videogames já vinham com jogos na memória Tivemos várias versões do Atari, como o Odisseia, Atari 5000, 15000, sei lá Vários tipos de ataques E hoje, a gente vai trazer cinco jogos Que na nossa opinião são os mais legais Não precisamente, assim, de um ao cinco Que são do tipo, quinto é o pior e o primeiro é o melhor, não Não, nada a ver, irmão São jogos que você pode jogar qualquer momento É casual Lembrando pra vocês que o Atari, naquela época A grande finalidade do Atari Lógico, cumprir algumas missões, telas Como no caso aqui do Pac-Man, de comer todas as furtinhas do cenário, né Mas a maioria dos jogos era movida a pontos E era complicado porque em muitos jogos não existia tutorial Simplesmente você jogava Ligava o seu console, né, no caso Ia jogar, e você via a tela parada E você, na verdade, já estaria jogando E você teria até perdido Pra você ver, né Hoje a molecada tem mó uma mão com açúcar, né Com tutoriais, save points a todo momento Inclusive esse jogo não existia nada disso Que loucura E aqui, pessoal, vamos lá na nossa lista Começando pelo quinto Ok? Vamos lá, então É isso aí, pessoal Quinto jogo da lista Pitfall Lançado em 1982 pela Activision Joguinho de aventura É um jogo que transmitiu várias ideias pra outros jogos Se você curte Mario, Sonic, Crash Se deve a muito a esse game aqui, pessoal Aparentemente, vocês podem ver que isso aqui Era os gráficos Um dos melhores gráficos que tinha um console E... Por que eu falo que transmitiu várias ideias? Por causa que... É... Tinha a... A função de fases aqui Vocês podem ver que eu tô meio assim falando Mas eu tô tentando jogar isso aqui E tentando transmitir algo pra vocês aqui Cê é o bichão mesmo, hein, doido? O jogo começava com 2 mil pontos E tinha 20 minutos pra poder concluir todas as fases Lógico que elas iam se repetindo, né Por causa que, infelizmente, o Atari não tinha um sistema de fases Assim, elaborada Com finais e tudo E... Cara A pontuação era tipo a nossa vida Conforme as coisas encostavam na gente Tipo os troncos aí, no caso A gente perdia esse... Esses pontos E... Cara Tinha muita tela difícil Esse aqui, por exemplo Eu odeio passar essa parte aqui Eu nem sei se eu vou conseguir passar Ah lá, passei Mas tem que ser ligeiro aqui, hein Ah, já fui atropelado com o tronco E pessoal Quem curte Dark Souls Cara Tem muita coisa parecida Por incrível que pareça aqui Eu não entendi o que ele falou O jogo é repleto de armadilhas É... Você... Você tem que, tipo, esperar um tempo Até poder avançar Aqui, ó Aparentemente, ó Se você pegar esse cipó E não tomar cuidado Você morre com aquela cobrinha ali, ó O jogo possuía três vidas E aqui, ó Por isso que eu falo o que parece Dark Souls Se eu fosse diretamente pegar aquela barrinha de ouro, ó Ó a morte ali me esperando Eita, porra Vamos lá Aí, 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 aí Aí, peguei a barrinha de ouro Aumentou minha pontuação E, logicamente, aumentou minha vida E a gente ia avançando Logicamente que ia repetindo as telas Como eu disse pra vocês E é um joguinho bem divertido, pessoal Parece que não Mas tem alguns certos desafios Aqui, ó Ó a armadilha aqui, ó Até morri aqui, ó Não E fica a dica Pitfall É o nosso quinto jogo, beleza? Quarto jogo da lista, pessoal Enduro Lançado pela Activision Em 1983 Um dos primeiros games de corrida da época, né? Tipo Muitos jogos de corrida que fazem sucesso hoje Como Net for Speed Midnight Club Se deve muito a esse game aqui Que era simples A finalidade dele era o quê? Você passar um número X de carro Se eu não me engano Acho que era 300 carros 150 carros Eu não lembro Eu vou apertar Start daqui a pouco Porque essa aqui é a demo do jogo Lembrando vocês que era poucos jogos Que existia uma demo Assim, uma demonstração de como funcionava o jogo Não me diga E por que ele era um jogo tão bom assim? Porque ele era um jogo de corrida, né? E aí acontecia isso que vocês estão vendo aqui As telas tinham mudanças Tipo, ia pra neve A tela ficava branca Deduzia que era neve Ia pro escuro Ficava na neblina E, cara A dificuldade é assim Você podia bater várias vezes Mas você tinha aquele certo tempo Pra concluir O grande desafio aqui É quem conseguir concluir em menos tempo E eu vou apertar Start Pra vocês verem Como é que é esse jogo aqui E vamos começar A gente apertou um botãozinho E começou Lembrando que Pra muita gente Esse barulho aqui Pode ser irritante Na verdade é irritante mesmo É, ué Mas, cara Era o que tinha de bom na época E até hoje Eu já vi até gente Com toques de celular Com esses Com esses sonzinhos aqui Vocês podem ver que eu tô batendo aqui Beleza aqui, ó Eu tenho que passar exatamente 200 carros aqui, ó 190 Vai diminuindo, ó E ali vai comendo o tempo Ali, ó Tem aquele Que ele é o tempo Que eu tô precisando Pra percorrer isso É, o grande desafio É jogar com outras pessoas Pra ver quem concluir Em menos tempo E é rápido, viu Não vai pensando Que você vai jogar O carro pra fora da pista Tudo Você vai conseguir Passar eles Não, né Chega uma hora Que você tem que soltar O acelerador Olha lá Mudou Agora estamos na fase de gelo O carro até fica pesado Não responde tão bem Os comandos Então isso pra época Era muito inovador Você ter um jogo Um simulador de corrida Onde tinha Situações reais, né Gelo Neblina Eu já passei 161 carrinhos Isso aqui lembra Speed Racer Lembra? Quem assistiu Speed Racer Aquelas corridas que tinham Tinha mais de 900 carros Na pista E batia todos os carros Morria gente E continuou até na corrida Era mal da hora Isso aqui E ele lembrava muito Tivemos uma nova mudança Estamos numa área verdinha Onde o carro já responde melhor Já Ficava a noite Vamos ver se consigo A microtransação De cenário Olha lá No final O fundo do cenário Mudando de cor Como se estivesse Estar descendo Pra época Era inovador demais Jogos como Por exemplo Top Gear Quem nunca jogou Top Gear Super Nintendo Por exemplo Ele dou muito Os sons até Aparecidos Com as batidas A velocidade Do carro E aí Estamos à noite A gente já podia ver Os faróizinhos do carro Que bacana E era isso Que tínhamos Na época Pra vocês verem E é isso aí Lembrando que Activision Fez muito sucesso Nessa época Hoje poucas pessoas Estão vendo games Da Activision Mas antes A Activision Era extremamente Poderosa Olha lá Fica até bem agora E fica aí Quarto jogo Enduro É isso aí pessoal Terceiro game Da lista River Hard O famoso jogo De aviãozinho Do Atari Foi praticamente O primeiro game Que eu joguei Na minha vida Quando eu fui Na casa do vizinho Estavam jogando Esse game aqui E que praticamente Vários games Principalmente Era 16 bits Praticamente Teve uma porrada De jogos De Snipe Jogos que são Chamados de Shooter Jogos de Tiros Que a finalidade É você controlar Uma nave E tentar chegar No final da fase Porém River Hard Na verdade é o combustível A gente tinha que passar Por cima Desse objeto Para poder encher Nosso combustível Caso a gente não Pegasse combustível Morreríamos Tá bom E outra coisa ainda Que eu quase esqueci A gente poderia Aumentar ou diminuir A velocidade Do aviãozinho Isso é importantíssimo Porque como eu falei Para vocês Os inimigos Não tinham padrões Cara Era difícil demais Esse jogo Eu sou péssimo Nesse jogo Mas eu gosto dele É incrível E cara Novamente Activision Tá na área Foi ela que lançou O game aí Belezinha Vamos lá então Começar aqui Mais um Aqui ó Destruindo Passando por cima Tomando cuidado Ainda pessoal Que a gente pode Destruir a gasolina Já avisei Que vai dar merda isso Ah lá Destruir uma Sem querer Pensa que não Mas é um jogo Ah lá Eles não tem Um padrão Assim Ah lá Toquei no verde Sem dizer que os controles Não respondem tão bem Ah lá Tudo bem Extremamente difícil O jogo Olha O helicóptero safado Olha Como é que você pega Aquela gasolina ali Tem que passar Por cima desse Ah lá É incrível Parece que você É guiado É muito difícil Esse jogo Começou a vir Até uns aviãozinhos Ai Vai lá Tem mais uma vidinha Só Olha lá Eles são muito Praticamente Eles não tem Um padrão De ataque Ah Destruir a gasolina Tempo de hoje Destruir gasolina Cara É pecado Os caminhoneiros Escutar isso Vão querer fazer greve Esse cara Mais engraçado Destruir outra Vai Olha Eu tô indo bem Viu Eu tô indo Bem Viu Normalmente Eu já teria Ah Olha que dificuldade Olha a dificuldade Esse game E é isso aí Pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse game É isso aí Pessoal Segundo game da lista Mega Mania É um game de aviãozinho Novamente Um game de nave Porém Quem se mexe Na verdade A gente tem a movimentação De esquerda pra direita E os inimigos Que tem a grande movimentação O objetivo do game É tentar matar eles No menor tempo possível Porque temos a barra de energia Fazendo isso A gente ganha os pontos De destruir os inimigos E mais o que restou da energia Um game novamente Lançado pela Activision Todos os games dessa lista Foram produzidos pela Activision Pessoal Legal E é um game de 1982 Muitos jogos também Como Space Invaders Galaga Tem essa semelhança Esse game Mas esse jogo aqui Pessoal A particularidade Que a gente escolheu Esse game Porque minha cunhada E minha mulher São perfeitamente Elas sabem jogar Perfeitamente esse game aqui Eu não consigo jogar Vou mostrar aqui pra vocês Vamos lá Fazer uma partidinha aqui Os inimigos assim Tem uma espécie De padrão de ataque E os tiros Que eles soltam São aleatórios Eu tenho que tomar cuidado Com esses tiros No caso aqui As naves ficam nessa altura Não tenho que me preocupar Com elas descendo Olha lá Primeira fase Tranquilo Aqui já começa A dor de cabeça Olha só Lembrando pra vocês Que tem um padrão Tem um certo padrão Você tem que tentar Decorar esse padrão Não é só você Decorar o padrão Você tem que tentar Destruir Olha lá É complicado É um jogo Que eu não consigo jogar Eu consigo jogar Mortal Kombat Street Fighter The King God of War Dark Souls Mas cara Eu perco pra minha cunhada Feia desse jogo aqui Eu não consigo Ganhar dela nesse jogo aqui Olha lá Falta só uma navinha Olha lá Você viu como é complicado Olha Quase morro Olha lá Passei Até passei bem Essa fase Não Nada a ver Irmão E conforme vai avançando As telas Vai mudando os inimigos E vai ficando Mais difícil Você tem que prestar Atenção No que você está Tentando acertar E nos tiros Que eles jogam Olha só E não tem padrão Olha Quase fui Quase morri de novo Eu estou indo bem Eu costumo ir bem Mal nessa fase Aqui Aqui Praticamente Faz um zigue-zague Alterando Olha Como é que passa isso Gente Minha cunhada Consegue jogar Perfeitamente Minha esposa também Eu não consigo É um jogo De desafio Assim Vence Quem mais Fazer Pontos Quem sobrevive Mais Olha Lembrando para vocês Que o nosso Tino não é rápido Então Se encostar Na gente A gente Bota um Vem cá Aí Quando a gente Faz 10 mil Ponto A gente Ganha uma Vidinha Uma chance Extra Ixi Maria Não vou nem Conseguir Chegar Mais uma Vida Pessoal E se vocês Estão achando Que isso aqui É jogo Velho Quem joga Isso Ultimamente Joga sim Pessoal Joga sim Por causa Que Recentemente Lançaram Tivemos Duas versões De Ataris Lançadas No mercado Que são Vendidas Em grandes Lojas Brasileiras E o preço É bem salgadinho Viu Por ser Atari Então Tem gente Que compra Assim Mas Segundo Game Da lista Poderoso Mega Mania E é isso aí Pessoal Primeira Posição Nossa lista Aqui Sand Quest Um game Que novamente Activision Vocês devem Estar falando Só tem Activision Para o Atari Não Tem outras Produtoras Tem Nintendo Tem Midway Cara Mas é que Activision Conseguiu fazer Os melhores Games Da plataforma Na minha Opinião Um game De 83 Então É bem Antigo Também Só que Já pegou Uma fase Onde o Atari Usar Um submarino Resgatar O maior Número Possíveis De mergulhadores E subir A superfície Para poder Coletar oxigênio Bem louco Parece simples E até que é simples Mas o jogo Exige um pouquinho De atenção Vamos lá jogar um pouquinho Para você ver O submarino O submarino O submarino Amarelo Provavelmente É uma referência Ao grande Sucesso Do Beatles E era o Submarino Coloca aí A capa Do disco Aí O objetivo Aqui É você Matar Esses peixes Matar Outros Submarinos Matar Submarinos Não Destruir Submarinos E quando você Tiver um número X De mergulhadores Aqui no caso Seriam 6 Mas eu poderia Estar subindo Até agora Se eu subir agora Perco um mergulhador Só que eu não ganho Os pontos Dos oxigênios Então O importante É ficar Subindo sempre Com 6 O legal Que o jogo O tiro É bem rápido Praticamente O oxigênio Dura muito tempo Então você não Precisa ter Pressa Ou ser afobado Em querer pegar Os mergulhadores Lógico que alguns Você não perder Peguei 6 Subindo aqui O oxigênio Restante Vira ponto E com esses pontos A gente pode ganhar Novas chances Para jogar Novas vidas Novas chances E cara É um jogo viciante Conforme você vai Avançando os pontos Os inimigos vão Aumentando a dificuldade Você vai perceber Pelas cores deles Agora o peixinho Aqui é verde Vamos tentar subir Aqui Ver se vai evoluir Olha lá Evoluiu Os peixinhos Agora vão vir Vermelhos Vai vir mais Submarinos Também Vem vermelhinho Vem laranja Eles vão mudando as cores E vem em maiores números E aumenta a velocidade Também Cara E é um jogo Muito fácil De se jogar Até morrer aqui Fiz cagada aqui É um jogo viciante Bem bacana Divertido Eu acho que é um jogo Que explora bem Esse lance De pontuação E é isso aí Pessoal Eu acho que Tá aí os 5 games Do Atari Na minha opinião Que marcaram a geração Atari São muito conhecidos Até hoje E Galera É isso aí Fica aí Com a lista aí Se vocês não gostaram Ou querem acrescentar Algum jogo Deixem nos comentários A gente tá aqui Sujeito a críticas Sugestões Peçam jogos Clássicos Até recentes Logo logo Teremos Mortal Kombat X Apesar de Estamos vivendo Na época de Resident Evil 2 Que é um puta De um jogão Mas cara Mortal Kombat X Vai ter no canal Vamos dedicar Nosso canal A mais Mortal Kombat Logo logo Eu acho que Nosso canal Vai ser votado A Mortal Kombat Que é um game Que eu curto muito E é isso aí pessoal Fica aí com Deus Qualquer coisa Deixa sugestões Belezinha então Valeu pessoal